Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, não vou negar que eu não estou com tati... Ai meu Deus, estava chorando até agora. Eu queria que ele dormisse. Ele não dormiu para eu tomar banho. São dez e pouco da noite já, gente. Desliguei um pouquinho para pegar a chupeta dele que está na cama, e o Chico veio deitar aqui. Ele ouviu falando aqui no vídeo e já veio correndo. Com a esperança que a criatura dormia, ele não dorme. Quer dizer uma coisa, vou aproveitar que a Maite não vai estar em casa. Ela mandou a sua mãe avisar que ela vai vir amanhã ou depois da manhã, não sei. Ela fez tatuagem do nome do Javi no braço dela. Não é no braço, é no antebraço com a mão. Eu falei, devia ter posse no antebraço, ficaria mais bonita, bem delicada. Eu não tenho muito tempo, o Javi, para estar deixando o seu assim não. Meu Luiz no minuto aqui já está acabando. Então, eu queria que ele dormisse para tomar meu banho, mas como ele não quer dormir, está chorando, 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 chega até a suar. Aquele mosquito danado que fica atrás de mim na cozinha. O Matheus fala na cozinha, ele vai atrás do Matheus. A Maite, o Fernando, esse mosquito está querendo beijar todo mundo. Então, o que acontece? Parou? Eu vou pôr um sapato na criança aqui e vou colocar ele no andador. Olha, mais um. Estou brava com você, Chico. Gente, estou brava. Sai, Chico. Não dá a boca dele, não. Não, você também com a mão. Olha isso. Olha a mão na orelha dele. Javi, não. Gente, estou brava. Sabe aquele negócio que minha mãe deu que eu não espera a cama? Eu virei aqui ele que o Javi estava dormindo. E como ele está jogando muito, de ponto de quase cair da cama, eu já peguei ele na beira da cama, ele deitando no controle. Vai, Chico. Eu peguei ele, ele deitou em cima de mim, ele estava vindo em cima de mim e deu o Javi. Eu falei, vai, Chico, para lá. E esse negócio, esse ponto estava aqui. Ele cheirou na minha frente, chegou a perna e mijou, mas levou um tapão na bunda. Saiu rapidinho da minha cama. Está com essa mania de mijar em tudo que ele vê. De novo, de novo. E nossa, a gente estava tão perturbada. Eu não estou com vontade de gravar, como eu falei. Mas vou lá, né? Para espantar um pouco essa raiva, esse desgunso que eu estou. Sabe, o Fernando está aqui dois dias e meio. Gente, aquela sala lá vem no O. Ele só sabe dormir e comer. Que nem eu falei, ele jogou as coisas ali, jogou. Mas ele sabe dormir e comer, dormir e comer, dormir e comer e bagunçar. Não lava prato, não faz nada. Não faz nada. E todo o dinheiro que cai na conta dele, eu não vejo um real dele vindo para casa. Já tem um mês que ele mandou dinheiro para mim e não mandou mais. Quase um mês ia dar. É, é isso aí então, pessoal. Vou mostrar como está a sala ainda. Eu ainda tenho que dar outro banho na criança com o sapatinho aqui. Dar outro banho nele. Está de calça, por que gente? Está calor, mas os pernos longos lá na sala ele ataca. Então, ele é alérgico também que nem eu. Acho que a Maite também é... Só o Mateus eu não vi, nem o Mateus nem o Samuel parece. O Mateus eu sei que não. É, então eu gosto de um pouco calça comprida e tudo. Porque outro dia o pernão ficou com o olho dele. Ficou inchado, foi enorme a conção da gengiva. Aba, aba, aba. Ó, ó, ele estava na orelha, hein. Quer pegar o celular, não vai pegar não. Hummm. Vamos ver se ele vai deixar a gente fazer alguma coisa. Porque ele também não está ficando muito tempo na minha dor. Ai, a gente está... Ai, a gente está... Nossa, a gente está pesado. Hoje ele comeu bem. Temperei o feijão. Temperei o feijão, tinha acabado de fazer o arroz. Ai eu vim desligar o feijão aqui e ele viu. O feijão, catar uma colherzinha e coloquei na boca dele. Hummm. Tive que catar uma colherzinha e coloquei arroz e feijão. Ele comeu tudinho. E arrotava, hein. Comer ele arrotando. Logo, logo, pesa uma tonelada. Minha panela está aberta. Não era aberta, aberta. Mas estava com uma flechinha que dava para entrar mosquito. Vou mostrar para vocês, gente, o nojo dessa sala. Eu surto, mas não adianta surtar. Mãe, matou sua mãe. Por que você não surtou? Eu surtei, por isso que o Fernando vazou. Da que? Mas, gente, não dá. Não dá. Sabe? Ai, fiquei tão exausta. Estou cansada de ser empregada doméstica. Sabe? Que nem eu falei. Vocês não pagam salário para mim não, caramba. Para eu estar trabalhando o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Se gira, nojeira. Até a sapateira vindo para frente. Com tanta trequeirada em cima. O carrinho do Javi cheio de roupa. Coberta da Maitê. Não sei porque ela dorme com três cobertas nesse calor. Meu braço. Tem duas cobertas ali agora. Eram três. Gente, está um nojo. Esse paninho precisa tirar. Mas é quando eu lavei o outro prendidor. E o outro prendidor que era de plástico, que era mais fácil de limpar. A Maitê perdeu o cachoquete e tudo. Gente, eu sento porque eu estou desanimada. Gente, pelo amor de Deus. Estou desde domingo falando para o Samuel pegar a bermuda que estava em cima da cadeira. Hoje eles pegaram o ventilador do Matheus. Eu vi e tirei o ventilador. Só que eu vi que eles tinham jogado até o que estava em cima da cadeira. E um deles era o shorts dele. Que eu mandei ele pegar hoje a tarde. A hora que eu vi ele não pegou. A gente vai mostrar só as ruas total. Eu acho que toda dona de casa vai entender. O ódio que é você limpar a casa. Ver tudo limpinho. Porque o gosto da dona de casa é esse. Ver a casa. Tudo organizado. Tudo limpinho. E você ter pessoas ingratas. Tipo o Samuel. Um deles. A Maitê também não ajuda muito. Certo? E o Fernando quando vem aqui também encosta. Aí ele dorme três dias aqui. Depois fica aí ó. Vira. Até a noite. A noite toda na rua. A hora que eu cheguei do Centrinho hoje. Hoje é sexta-feira, tá gente? Dia 12 eu tenho consultor e eu já vi. E é bem na hora que vai ter o Centrinho. A gente não perguntou se está básico mês passado. Se entregarem. Se entregarem. Terça-feira agora eu acho que vou perder. Eu pedi para eles se eles entregam. Para minha amiga ali. Ela entrega para mim. Aí vamos ver. Eu vou mandar para a Cidinha depois. Avisando ela. Que a gente está feio. Esse negócio. Hoje eu ganhei acho que dois quilos de arroz. Benção. Porque aquele arroz que o Matheus comprou já acabou. Dos dois sacos. O que eu comprei já foi aberto. Daí eu ganhei hoje. Gente, já foi tudo já. Isso porque o mês passado foi curto né? Fevereiro. Se está querendo meu aniversário que vem. Dia 15 de março. Estou desanimada. Provavelmente esse vídeo vai sair nesse dia. Dia 15 de março. Estou desanimada. Não estou com gosto de nada. De fazer nada. De curtir nada. Pelo contrário. Estou triste. Estou triste só. Não sei o porquê. Mas eu estou com uma angústia. Tristeza. Dei de mim. Desânimo. Ai. Às vezes eu tenho vontade de dormir. Dormir. Aí hoje mesmo a Maitê estava surtada. Aqui eu tive que sair. Falar para ela dar um tapão na gola dela. Para ela falar abaixo. Acordou eu. Acordou o Javi. Várias vezes. Uma na parte da manhã. Teve uma hora que eu desisti. Levantei da cama. Aí ele ficou lá brincando quietinho no berço. Aí ela falou que pegou ele. Mas logo me devolveu. E o Fernando junto. Ai meu Deus. Ela bebeu um whisky. Sei lá o que ela bebeu. Na noite passada. E chegou aqui. Acho que era três da manhã. Duas da manhã. Quase duas da manhã. E o Fernando tinha comido a batatinha dela. Saquinho. Ela veio aqui falando alto. E ela não tem que falar baixo não. É de família. Mas a Maitê é surtada mesmo. Ela fala alto. Vem com tudo quase. Já veio acordando com o Fernando. Eu falei. Escuta. Vocês dois vagabundos. Porque ela não foi trabalhar. Hoje né. Porque ainda não mudou o dia. Ela não foi trabalhar hoje. Diz que não vai ir. Porque o cara tá pagando muito pouco. 60 reais. O dia pra ela tá lá. Se estourando todinha. Tirando estofamento. Trudinho do carro. Desmontando o carro inteirinho. Na parte de dentro. E colocando tudo de novo. Lavadinho. Eu sei lá. O que essa menina quer da vida. Eu falei. Eu falei pra vocês no outro vídeo. Vamos ver até quando aí ó. Eu sabia. Eu sabia. Eu falei pra ela. Fica lá ainda. Fica. Ela chegou. Foi até de comida. Não tinha mais feijão. O que que foi? Porque o Fernando tinha comido o resto de feijão. Ela foi comer. Eu falei. Come arroz puro. Eu já comi tantas vezes arroz puro. Porque vocês não deixaram feijão pra mim na janta. Ou no outro dia não tinha feijão. Eu não cozinhei. Às vezes eu nem comia. Ela foi comendo. Ela falou. Ela falou. Você acha que não é rico. Não tem que ficar. Aí o Matheus tá comprando tudo. O Matheus comprou misturo. Comprou tudo esses dias. E você tá aí. Não sei. Mas que pelo amor de Deus. Olha. Dá um tempinho. Ajuda aí. Porque. Não dá não gente. Se comer duas, três misturas. Você. Né. Não pra ela não ajudar mais a safadeza. Já não ajuda mesmo. Na verdade. Eu acho que o certo seria ela ajudar. Já não ajuda. E ainda quer ficar comendo mistura à vontade. Sendo que eu muitas vezes nem almoço. Pra deixar mistura pro meu filho e levar pro serviço. Não. Isso tá errado. Mas aí gente. Fiz um tabafinho aqui com vocês. Vou mostrar aqui rapidinho. Porque eu não tenho muito tempo. Chico. Vou mostrar então aqui a zorra total. Pra vocês. Pra mim. Vamos ver. Se der eu gravo arrumando aqui. Chico. Parou. Ó. Vou deixar a criança aqui rapidinho. Por favor. Não se mexa. O tombo é pequeno. Mas é tombo. Então por favor. Não dá pra mim carregar você no colo não. Tô com meus braços doendo. Ó. Ela trouxe esse capacete que tava lá que eu mostrei no outro vídeo. Lá fora. Trouxe pra cá. Eu vou enfincar aí. Junto com essas cobertas dela. Vou enfincar ali. Isso aqui é roupa pra me dar embora. Ó. Tem espaço ali também que ela poderia. Ai gente. É muito bagunceiro. Olha aí. Pelo amor de Deus. Olha aí. Espaço pra ela colocar coisa ali. Ó. Tá dando bole de novo no meu pé. Já coloquei isso aqui ó. Pra. É. Coisa né. Tomada tudo. Olha a bermuda que tava todo arrumadinha. Ó. A blusa do senhor Samuel. Suja. Ai que podre. Olha aí o carrinho que eu falei. Ela erguiu esse pano. Não sei qual motivo. A razão e circunstância. Deixou erguido. Tá. Esse sofá aqui. Ela tava pondo esse. E mais uma outra coberta. Eu peguei aqui que eu amei. Olha aí. Que eu fui não dormir nesse sofá. Ontes de tarde. A hora que eu saí. Eu tava aqui. Dormindo. A hora que eu voltei. Tava aqui gostosão deitado. Comendo abacate. Amassado. Com banana. Ele escondeu o prato ali gente. E foi embora. Escondeu o prato. Uma canequinha. E a colher. E foi embora. Simplesmente assim. E olha aí a bagunça. Ó. O gato tava brincando com esse negócio. Olha ali. Tampa da garrafa. Ó. Aí quando o Matheus surta. O Matheus é errado gente. De surtar. O Matheus não pode surtar tá. É pecado o Matheus surtar. Ele dando certo. É errado. Ó. Olha aí. A gente vê aqui que a Maitê tá mandando mensagem. No WhatsApp. Que agora ela tem celular de novo né. Pra. E. Vamos ver o que eu faço aqui então. Olha a bolsa dela ó. Que ela diz que tá. Eu comprei essa pra ela e uma azul pro Samuel. O Samuel nem usou direito a azul. Já rasgou ela inteirinha. A dela quebrou o zip. Mas ela usou muito ela. E não tá indo pra escola gente. Detalhe. Ela ia mudar o horário. Aí falou que não ia mais ir. Porque ia mandar o horário. Porque tava trabalhando. No final não tá nem trabalhando. E também não foi na escola hoje. Coisa que ela podia ir. Fui fazer tatuagem. Em vez de ir pra escola. Tudo bem. Ela foi fazer também. Tomar becetacinho. Diz ela. Na UPA. E. De lá ela foi fazer a tatuagem. Mas tá errado. Ela devia ter ido pra escola. E fica pitando aqui no meu celular. Tudinho. Da escola. Olha aí gente. Ó. Olha. O Fernando fumando aqui. Ela também. Bituca. É. Cinta de cigarro. Ó. Bituca de cigarro. Ai. Isso é inferno. Isso aí. Deus me perdeu. Tá falando isso gente. Olha aqui a bermuda do Samuel que eu falei. Ó o tênis amaitê. Olha se eu mereço gente. Nossa. Tá vendo que eu vou começar a puxar essa coisa? Como é que vai ser? Vou ver se eu consigo pelo menos arrumar da hoje. Já aqui. Não sei se eu vou conseguir limpar o chão. Não é certo é só. Ó a blusa do Samuel. Isso aí. Tá ali ainda. Isso aqui eu vou guardar que eu vou levar pro centrinho. Pra levar no negócio de cadeira de rodas. Isso aqui eu vou pular na garrafa. Música 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 Tchau. 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 Safadão. Acabei de limpar, você já tá sujando. Tirando essa criatura, meu bem. Eu já vou dar um banho nele pra dormir. Gente, eu dei uma limpada. Dá pra ver aí, por cima, mas dei. Ali é a roupa que eu separei em duas sacolas. Vou separar mais roupa de neném, vou separando. Pra dar, no caso, pra amiga da Maitê e pra mulher do meu irmão. Tirei o pano daqui, pra lavar. O pano que tava aqui, tá na máquina, tá ligado lá. Ó, ele puxou o pano daqui, gente. Ontem pra me jantar. Ontem pra me jantar. Almoçar, aliás, eu coloquei ele aqui, ó. Mas aí começou a dar muito raio. Tirei ele daí. E tava molhando já tudo, não dá dor dele. Não tirei pó dali, nem vou tirar, nem sonho que eu vou mexer nessa raque mais. Eu tô cansada. Vai ser... Vou demorar mesmo pra limpar. Tô nem aí. Que vira e mexe mesmo que eu não grave, eu tô limpando ela. Mas eu não aguento mais. Além da poeira, bagunça. Eu logo, logo tiro tudo. Quadro, tiro tudo e guardo. Que nem ali, ó. Acabei de arrumar. Acabei quebrando até atrás aqui do quadro. Dessa foto aqui minha com meu pai. Quebrei aqui atrás de tanto derrubarem ele. E eu tenho que ficar arrumando depois. Enfinquei o que deu aí dentro. Dane-se. Eu não vou dobrar nada pra ninguém. Cansei. Já deu minha cota aqui. Né? Meu expediente fechou faz tempo. Eu ainda tô fazendo hora extra. Então... Tava usando puxada. Então, se ela quiser arrumadinha, ela toma depois. Já fiz o prazer de ficar ali dentro. Eu acho, pra mim, que é isso aqui. Ah, não. É roupa grande. Pra ele. Que eu tenho que ver lá no meu cesto. Que tá ocupando lugar lá no meu cesto de roupa. As roupas que eu lavei grandes. Né, criatura? Então, tá arrumado. Joguei amaciante. Álcool e água aqui em tudo. O vagabundinho me janta ali. E esse aqui que é brinquedo. Que é assim, metade dessa corna. Ei. Ei, Arteiro. Gente, ele não gosta de deixar o brinquedo aqui. Ele tem fobia. Ele puxa rapidinho. Acho que é fobia. Porque ele não deixa, ó. Ele vai erguer, ó. Vai jogar tudo de novo. Ó. Vai, Arteiro. Pedi pro Matheus o copinho logo de uma vez. Aqueles. De bebê, né. Que era da Maibi. Pra colocar água na hora que ele tava comendo. Ele acabou se molhando todo. Mas aí eu coloquei a fralda aqui. Gente, o que falta é babadona. Meu vizinho aqui deu um monte de babadona. E não coloquei babadona na hora de dar comida. Porque ele tava com tanta pressa que ele agarrou a marmita. A taporzinha pra comer. O que que foi? Fala aqui. Fala. Ai. Ô, Chico, nervoso. Javi. Psss. Tá. Tô ficando no seu ar. Ela vai terminar aqui. Gente, depois eu vou. Não. Hoje. Porque hoje não tem jeito. Eu quero tomar meu banho também. Dar banho no Javi. Pra dormir. Vou trazer meu ventilador pra cá. Eu tenho que tirar esse pano. Esse pano ali eu ainda não troquei. Esse. Aqueles ali eu troquei. Tenho que arrumar aqui. Isso aqui é roupa grande pro Samuel. Tirando essa blusa e essa. Essa aqui eu trouxe pra lavar. Ali meu cesto tá cheio de roupa. Minha roupa tá sendo jogada aqui. Tá cheio de roupa grande do Javi. Aqui tem uma espécie de roupa do Javi. Esse pano vou ter que tirar. Pra lavar. Eu escolho já nesse pé aí. Desse negócio aqui. O beijo do Javi gente. Eu vou dar uma agitada. Só na hora que eu põe ele aqui de novo. Porque eu coloco. Olha aí. Que ele fez. Agora que eu achei que ele ia dormir. Ó. Começou a chuva. Fechei a janela ali. Esqueci de abrir. Aí minha cama tá desse jeito. Aqui ó. Foi tirada a coxa. Tá lá fora. Tô batendo. Tô assim. Tirei ontem. Esse gato gente. Aí minha boneca tá aqui. Eu vou vestir ela. Preciso pegar uma roupa com ela. Eu não lavei. Esse nenhum. Porque eu não lavei mais roupa. Depois eu acho que. Daqui lá. Na máquina normal. O que ficou pra bater. Não era roupa. No delicado. Então. Ficou aí. Eu acho que é a sopa do Javi. Eu vou lavar no delicado. Junto com esse negócio. Olha aqui da geladeira. Aqui gente. Não é tanto nossa né. Mas é ó. A louça. Não tem louça. A pia não tem louça nenhuma pra lavar. Tá aqui. Isso aqui eu tenho que pular embaixo da pia. Ó. Isso aqui é tudo lavado. O fogão. Olha aqui. Canipei ontem à noite. Um das cinco da madrugada. Quatro. Nem lembro. Esse aqui de madrugada tá limpando ele de novo. Tá desse jeito. Aqui tá limpo. Tá água. Catei pra fazer o arroz. Então esse aqui tá limpo. Só guardar aqui embaixo. Aqui. A hora que eu fui lá pro Centrinho que eu voltei. Eu falei onde tinha comido abacate. Cortou o abacate. Derrubou aqui. Isso aqui eu tenho que lavar. Ele fez uma... Ai. Muito sujeira. Ai senhor. Esse aqui é aquele Downy novo que eu comprei. Muito cheiroso viu gente. Ai tem que arrumar ali. Ele queria que eu fizesse bolinha de chuva. Eu falei. Não vou fazer nada. Ele veio pedir três horas da manhã pra fazer isso. Esse aqui faz suco. Ele outro dia trouxe. Ai esse aqui é a outra. É. Dei macacãozinho. Vou pôr na minha boneca. E esse forroz. Eu acho que tem dois quilos ou é um. Não sei. Eu ganhei lá ó. Não tem mais. Ó o feijão também gente. Dois quilos. Esse açúcar aqui eu já vou abrir. Pra pôr ali. Já era até pra ter aberto. Esqueci. Vamos ver. Farinha. Ah. Sabe o que eu acho que ele queria que eu fizesse? Porque ele trouxe mais um quilo de farinha ontem. Aqui ó. Esse dia ele trouxe dois quilos. E ontem. Antes de ontem. Sei lá. Foi três dias. Ele trouxe mais um quilo de farinha. Então acho que é por isso que ele queria que eu fizesse. Ele também trouxe um pote de café aqui. Esse daqui parece mais cevada. Esse daqui beleza. Que é o Serra da Gama. Só que esse daqui parece ser cevada. Aí. Eu tô misturando. Um pouquinho só de nada com um tanto desse. Aí dá pra engolir. Caso contrário não. Bom. Aqui tá desse jeito. Esse daqui eu vou guardar que eu não vai ter. Eu sei que sua mão não vai saber mexer no fogão pra fazer. Mais né. Ó. Mais endorado eu tenho que pôr mais ali. Tem que limpar aqui. Eu tenho que armar tudinho. Lavar. E eu saí descalço. Procurar uma roupa pra essa boneca aí. Eu não sei onde é que tá as roupas que eu usava nela. Eu acho que eu sei assim. Cala a boca gato. Esse gato. Ah. Não dá pra mim. Tá aqui nessa outra gaveta aqui. Que é roupa de menininha. Nossa. Tem mais macacão aqui pra lavar do Javi. Que tá pra cima. Ó. Oi. Oi. Quebrou essa tampa aqui. Do cesto dele. Ah. Nem tem roupa dele também. Eu tava. Ah. Tem até pijama meu aqui. Oi. Onde eu guardei. Onde eu guardei meu escondinho escalmante. Que a mãe tava pegando aquele dia que eu falei. Tem mais a bolsinha em algum lugar. A gente vai procurar aqui. Ah pessoal. O Javi não quer parar. Só conseguir achar essa bermuda aí pra pôr nela. Ei. Vamos parar. Tá escorrendo isso fora já no meu rosto. Então eu vou deixar ela assim. Depois eu procuro a bolsa da pele. A touca dela. Ai. Senta aqui gente. Olha isso fora. Senta aqui né. Em frente do ventiladorzinho assim ó. Que eu vou ter que limpar né. Que tá cheio de poeira. Gente eu consegui. Como eu falei. Não. Não tô tendo ânimo de limpar a casa. Não tô tendo ânimo de gravar. Nada. Assim eu passei por ano no chão. Varrer. Passei só dois móveis. Porque. Eu só queria deixar um pouquinho limpo. Mas. Ainda tá com poeira tá. E porque também eu fui lá fora. Eu tirei a chinela. Cabeça com a chinela ali. Fui lá. Descalço. Falei pra cozinha. Que tá um nojo. Tô até no meu quarto depois agora né. Procurar um negócio. Mas eu dei uma. O que tá me deixando mais louca. Era os sofás. A bagunça do sofá. E é claro. O sujeito do chão. Mas eu varri. Como eu falei. Passei um móveis. Pra dar uma organizadinha né. Depois eu só varri de novo amanhã. E. Passar um homem. Na verdade. Eu repito. Meia noite. Meia noite quatorze. O Samuel tá de recuperação. De sábado ele vai ter. Reforço. Das oito. Às nove e meia da manhã. Então. Hoje né. No caso já. Dia. Dia algum dia aí. Gente. Não sei o que dia vai hoje. Eu sei que. Dia doze. É terça-feira. Que eu tenho consulta aí o Javi né. Que eu não sei se vai dar tempo de eu chegar. Pra ir no centrinho. Porque a dele é uma e meia. Minhas duas. Mesmo. Que eu vá com a Maite. E a Maite fica com ele na consulta. A consulta dele é primeiro que a minha. A minha e depois a dele. Até o lado de passar eu e ele junto. Então tá na mesma. Em sexta-feira que vem. Dia quinze de março. É meu aniversário. Quarenta e três anos. Tô ficando velha. Meu pai. O nosso tempo tá passando rápido. Mas assim. Não tô com ânimo. Não tô com nada gente. Não tô com ânimo. Não tô com nada. Tô muito desanimada. De tudo. Tô desanimada da casa. Tô desanimada do YouTube. É. Tô desanimada de tudo. Sabe. Porque. Ai. Sei lá. Mas vamos lá né. Vamos fazer força. E continuar. Eu lembro que tinha. Eu tinha que ver né. Na verdade. Alguns comentários. Alguns eu vi. Esqueci até de comentar. Mas depois eu vou lá ver. Os comentários de alguns vídeos que já foi. Que eu não fui ver. Porque eu não tô tendo. Gente. Eu não tô tendo ânimo. Eu vou nos vídeos das pessoas. Acho que eu até falei no outro né. Eu dou uma olhadinha lá. Assista. Às vezes eu acabo dormindo. O vídeo acaba. E eu esqueço. Às vezes eu não comentei. Esqueço. E sai daquele vídeo. Ou acaba a bateria do celular. E eu não sei. Não deixei comentário nenhum. Só deixei o like. No caso. Já em já dou o like. Primeira coisa que eu faço. Na hora com ele. No vídeo da pessoa. E muitas vezes. O Javi. Agora até que tá deixando. Eu. Não põe na boca. Todos os negócios. Ele tá querendo morder. Um negócio de ferro. Acho que ele tá coçando muito. Agora tá coçando mesmo. De lei. O Javi não deixa muito. Eu tá comentando. Agora ele tá deixando te comentar. Vai tirar o celular na frente dele. Agora até que ele deixa. Ele fica nervoso. Fica. Ele começa a bater na minha mão. Porque ele é no celular. Aí. Eu tento assistir. Na hora que ele tá dormindo. Mas eu dou sinfoninho. Pra eu poder assistir. Sem acordar ele. Então eu venho pra cozinha. Ele sente que ele tá sozinho. No quarto. Ele começa a chorar. Então tá difícil. Tá difícil. Pra eu assistir vídeo. É. Das pessoas. Na verdade. A não sei. Como eu falei. Na hora que ele dorme. Eu ponho às vezes. No meu lado. A irmã. A irmã. Juni. Mesmo. Eu. A maioria das vezes. Eu coloco ela à noite. Pra assistir a live dela de oração. Porque eu acabo dormindo. Escutando a oração. Então muitas vezes. Eu não comento lá. Não comento. Tá. Mas. Eu vou tá indo. É. Dar um jitinho de tá indo. Sim. No canal das amigas. Da minha amiga. Eva Brito também. Faz uns dias. Tem vídeo. Marina Rocha. Acho que é esse dia. Eu tava até procurando com o vídeo dela. Não consegui achar o canal dela. Eu achei. Não tinha vídeo postado aí. Ontem ela postou um. Eu já assisti. Já deixei meu comentário. O Ravio assistiu junto comigo. Ele deixou eu comentar. Tentando reforçar um pouquinho da minha mão. Deitado ao meu lado. Ele ficava puxando um pouco meu braço. Mas. Deu pra me comentar. E. Da Elaine Lima. Gente. No final da. Benê. Quem mais gente. Meu amigo Jacaré. Eu não lembro se eu fui. Tem uns para aí gente. Da Firmino. Ah. Esqueci o nome dela. Eu fui. Ontem. Acho que foi. Da Evinha. Da Chacra né. Da minha amiga Evinha. Ah. Esqueci o nome. Do canal dela. Ela teve. ABC. Eu acho que foi. Não lembro. Acho que é você. Ela mudou até de Chacra. Eu acho que não fui no último trabalho dela aqui. Eu fui pela conta do Fernando né. Pela minha ainda não. Mas eu vou. Tá amiga. Pode ficar tranquila. Quando possa sair esse vídeo. Já vou ter visto o vídeo lá seu tá. Muita gente aí. Eu vou estar indo lá depois. Tá pessoal. É que tá meio difícil. Não tá puxado. Eu não vou falar assim. Ai. Gente. Como eu sempre falei. O Javi não dá trabalho. Só que. Cuidar dele. Limpar a casa. O Matheus. Ele trabalha. Ele chega. Ele vai pro quarto dele. Ele levanta. Ele faz comida. Ainda janta. Vai tomar banho. Vai dormir. Daí da janta pro Samuel. Vai dormir. Ele não faz bagunça. Quem fica em casa. Samuel. Maite. Fernando. Quando aparece aqui. Demora pra aparecer. Não sei o que aconteceu. Finalmente ele tá vindo. Ficando dois, três dias. E eles. Dão trabalho. Dão trabalho. É. Come. O Samuel mesmo. Vira e mexe. Ele tá fingindo que esquece. O prato dele lá na pia. Com a colher. Então só a colher. E vai dormir. Fernando não. Fernando tá cara de pau mesmo. Que nem hoje. Ele deixou o prato dele. Ele comeu abacate com farinha. E banana. Eu lavei o prato. É ovo né. Já. É. A maite também a mesma coisa. Nesse dia eu lavei. Pra panela que ela fez miojo. É. Tapoeira que ela comeu. O miojo. Colheres. Copo. Que ela toma refrigerante. Sabe. Então isso tá me desgastando muito. Muito. Ah tá. Ela tá mandando mensagem pra mim. Gente. Ela não tá quem era da aquara. Ela tá perto de matão. Pé de matão. Que ela pediu pra mim. Mandar o número do amigo. Que nós tem lá. Que ele era da quem era da aquara. Tá mandando lá com a mãe dele. Pra ver se tem alguma coisa aberta lá. Pra ela tá podendo ir. Vida boa né. Queria ter uma vida assim ó. Aí eu peguei e mandei. Eu não ia mandar. Peguei e mandei algumas fotos do Javi. Que ela pediu pra tá com o celular novo. De novo. Novo não gente. É o outro só né. Não é novo não. E o número dele. Pra ela né. Nem sei se ele tá trabalhando. Mas mandei. Mas eu falei. Você tá onde? Me matou? Falei. Beleza minha querida. Mas eu saí. Pessoal ficando por aqui então. Ele tá quietinho agora. Com o trem na boca. Mas é de ferro. Que faz barulhinho assim. Nenhum. Não joguei fora. E. Vou dar um banho nele. Tem que lavar. Não. Tem o leite da lá. E ele mamou. Fez gracinho. Não dormiu. Abriu o guerreiro no berço. Não te coloquei. Gente. Ele não tá. Não. Quase não tá nas querendo dormir no colo agora. De noite mesmo. Na hora de dormir. Ele começa a resmungar. E ele dorme. Mas ele fica meio incomodado. Aí eu coloquei no berço. Ele tá me la no berço. Esse dia ele falou. Pá. Ele é bem susto. Tem um barulho nele. Aí ele querendo dormir. Fazendo assim. Com o braço. Batendo na guarda do berço. Do berço. Na frente. Assim né. Onde vai a cabeça. Agora ele segura. O ninho. Ele segurava pela. Pro lado né. Da almofada. Agora lá ele segura na grade. Mas eu coloco os dois com o ninho ainda. Com o batinho. Que ele não tá batendo a cabeça. Que nada. Mas ele passa um por cima. E segura assim a grade. Com os dois dedinhos assim. E ele faz assim. E ele tem o dedo. Os dedinhos assim ó. Toro igual o meu. Aí ele fica com os dedinhos meio assim ó. Aí ele fica com os dedinhos meio torto. Ó. Tá até esticadinho aqui ó. Ó. O dedinho torto. Eita derrubou. Ai pessoal. Só porque eu quero mostrar ele não faz. Não tá fazendo. Mas ele fica que nem eu gente. Com o dedo erguido assim. Os dois dedinhos. Quando abaixa pega aqui assim ó. Na mão. Então. Principalmente esse. Deve ter novelas. E uma. Uma outra novela. Eu acho que é mexicana. Força de mulher. Também tem um milagre. Que passa lá um doutor lá. Que ele vê. As coisas sabe. As pessoas assim. Ele é autista né. Entendi ontem. Do dia que eu tô assistindo. Ele tipo. Olha essa pessoa. Ele sabe o que a pessoa tem. É isso aí pessoal. Tô aqui. Com as pernas. Segundo ano. Não dá dor pro Ravinho nem ir. Nem vim. E parada no mundo. Aqui no ventinho gostoso. Mas tá. Tava bem gostoso hoje a tarde. Começa a chuva. Quer desligar o ventilador. Que esfriou. Mas depois veio o calor de novo. É isso aí pessoal. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.